E olha só, nós estamos na primavera e tem um problema respiratório que só aparece nesse período do ano. Você sabia disso? É a rinite sazonal. Por isso é importante ficar atento aos sinais, já que o problema pode ser confundido com uma alergia comum. O colorido pelas ruas é de encher os olhos. Com certeza a primavera é o período mais bonito do ano. São tantas flores de tipos e tamanhos diferentes. Mas ao mesmo tempo, essa estação traz problemas respiratórios para muita gente. É que o pólen, que são grãos minúsculos que ficam no miolo das flores, se espalham com o vento. E quando a gente respira esse ar cheio de pólen, pode ter um problema respiratório chamado rinite sazonal. O rinite sazonal é uma inflamação da mucosa nasal, onde o nosso corpo está reagindo com os alérgenos da primavera. Que, na verdade, são o pólen das flores, o pólen das plantas. E até mofo também, que pode estar vindo das plantas. A rinite sazonal afeta 40 milhões de brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. É preciso ficar atento aos sintomas, porque a doença pode ser confundida com uma alergia comum. Às vezes as crianças ficam com 10, 12 dias de febre, os médicos investigam, não conseguem fechar o diagnóstico. E às vezes é uma reação do sistema imunológico, dando febre por conta de pólen de plantas. E a gente tem exames específicos, pelo sangue do paciente, através de dosagens específicas dos anticorpos. E também por testes cutâneos de pele, que a gente faz mesmo dentro das clínicas especializadas. O tratamento contra a rinite sazonal, provocada pelo pólen das flores, é feito com medicamentos e cuidados básicos. O tratamento básico é pedir para o paciente evitar muito contato com os pólen, usar na medida do possível, só quando a indicação é médica, os antihistamínicos. E o principal que é fazer uma vacina para isso, uma imunoterapia para dessensibilizar. O que é isso? É diminuir o grau de alergenicidade do pólen no nosso corpo. Para quem já tem problemas respiratórios, como a Eloá, que tem um ano e sete meses, todo cuidado é pouco. A menina precisa de medicamentos, inalação e outros cuidados para não ter nenhuma alergia. A Arassatuba tem um índice muito, a umidade do ar é muito baixa, muito baixa mesmo. Tanto é que nós temos um umidificador aqui em casa, além de cuidar com essa precaução com soro fisiológico, a gente deixa o ar úmido, com umidificadores, sempre mantendo limpo a casa também, porque ajuda.